Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rock in Rio. Começa agora dia 27. O Rock in Rio começa este mês, setembro, no Rio de Janeiro e o Itaú vai estar lá também no Rock in Rio. Vamos à nota que a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para o canal. Vamos a ela então. Itaú no Rock in Rio. O filme Notas faz parte de uma série de ações online e offline que estão dentro da campanha do Itaú para o Rock in Rio 2019. Nas redes sociais do banco começamos a conversar com a série Eu Busco as Diferenças que conta as histórias de pessoas que, usando a música, viram nas diferenças e adversidades uma forma de se encontrarem. Em aquecimento para os colaboradores, o banco também preparou show surpresa em seus prédios empresariais em São Paulo e o conteúdo também foi compartilhado nas redes sociais. Outras ações ainda estão previstas antes e durante o festival. Quem quiser compartilhar suas experiências no Rock in Rio e também fora dele, mostrando que as diferenças podem ser inspiradoras, pode utilizar a hashtag Busque as Diferenças que vai nortear toda a campanha do banco para o festival. O Itaú é patrocinador master do Rock in Rio em 2019 pela quinta edição consecutiva. O festival será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro no Rio de Janeiro. Assim como nos demais anos, o Itaú terá uma série de ativação na cidade do Rock, incluindo uma arena própria com atrações musicais e outras surpresas para o público, sempre incentivando a busca pelas diferenças e a valorização da diversidade. Nota Itaú Unibanco Comunicação Corporativa. Bem, gente, esse link que vai ficar embaixo do vídeo, vocês poderão clicar e assistir o vídeo do Itaú, esse novo vídeo, As Diferenças para o Rock in Rio. Eu, Joey, estarei lá também no Rock in Rio, representando vocês, lógico, aqueles do canal que estarão lá, talvez a gente se encontra, né? Quem sabe? Nada é impossível, né? Estarei lá no dia 27 de setembro também, compartilhando com vocês as emoções do Rock in Rio. Primeiro dia, né? Numa sexta-feira, nós estaremos lá no Rock in Rio. E eu vou tentar entrar VIP lá também, né? Quem sabe eu consiga entrar VIP lá e poder participar com vocês e mostrar as arenas e os eventos luxuosos do Itaú Unibanco junto ao Rock in Rio. Também estarei nas salas VIP dos aeroportos mostrando para vocês aí, fiquem ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!